Fala galera do YouTube, CP aqui trazendo mais um vídeo aqui do Starfield E nesse episódio nós vamos fazer a missão dos Mantis, tá? No episódio passado eu peguei um item de comunicação Que me fala sobre a missão dos Mantis, que é esse item aqui, ó Notações, que é esse daqui, ó Estojo entreposto secreto, tá? A gente vai usar ele daqui a pouquinho, tá bom? E pra quem não sabe, ela é feita na missão anterior Que eu vou mostrar pra vocês, que é... a gente já concluiu Então nessa missão aqui, ó, velha vizinhança, você vai ter que acoplar numa nave E aí você vai matar todos os inimigos da nave Aí quando você matar todos os inimigos da nave, você vai em todos, né? E verifica, né? Aí no inventário do inimigo você vai encontrar o item que eu te mostrei agora, tá? E é através desse item que a gente consegue, então, tá? Investigando a missão dos Mantis Ela vai aparecer pra gente aqui, ó Essa missão, tá? A gente já vai fazer ela Só que eu quero dar algumas dicas antes pra vocês É... a gente vai vir aqui no inventário da nave Porque a gente quer ver se a gente tá com a armadura melhor possível, tá? Então... Essa armadura aqui, ó, por exemplo, ela tem mais FSC Que eu acho que é proteção contra tiro Que a gente vai precisar Mas eu vou usar mesmo essa daqui Então eu vou transferir pro meu inventário É... Eu transferir ela Ela tá no inventário da nave, né? Por que que não tá transferindo? Ah, é porque eu tô longe da nave Tá? Então vamos voltar pra nossa nave Porque eu quero trocar de armadura, né? E também aliviar o peso do nosso personagem Que ele tá bem pesado, tá? Vender algumas coisas Alguns guepamentos E show de bola Tem até mais coisa pra fazer aqui, ó, tá? A gente pode conversar com aquele cara ali Que faz parte de missão também Mas isso eu vou deixar pra depois, tá? Porque eu prefiro fazer a missão do Mantis Agora nós estamos com dois parceiros, né? Eu tô usando a Sarah E o Vasco, tá? A gente pode levar até seis companheiros Uai, cadê o Vasco? Ó, a Sarah tá aqui Cadê o Vasco? Vasco? Você ficou pra trás, meu querido? Olha ele aqui, ó Ah, tá Ele tá me seguindo Beleza Tá bom, filho Daqui a pouco a gente faz as outras missões Eu vou na missão do Mantis Por que que é a missão do Mantis? Ela vai me dar uma nave super legal E além de me dar uma nave super top Eu vou conseguir uma armadura topzera da galáxia Tá E aí nós estamos com nossos amigos Vamos agora Né Pra nave Ela fica por aqui Beleza Vamos chegar perto A gente precisa estar a uma distância de 200 metros da nave Pra gente poder Tá fazendo as trocas, tá? E o Vasco é lento pra caramba Bom, antes de mais nada Eu vou ativar a missão Mantis Eu venho aqui, ó Na missão E vou ativar ela, tá? Leia o código do entreposto secreto O objetivo nosso é esse Então vamos lá Basta a gente vir aqui no inventário A gente vem aqui, ó Em anotações E vamos ler Esse código do entreposto Leia sua equipe E atente Mais se dan Tem um entreposto secreto Que estamos tentando invadir A oportunidade Vai se arrepender do resto da vida Então A gente descobriu Que tem um lugar secreto Que a gente precisa invadir Tá? Perfeito Maravilhoso Então já Já Marcamos o lugar Só que eu vou precisar Dar uma passadinha no poço No vídeo passado Eu expliquei a localização do poço Porque Eu preciso dar uma comprada Em itens lá Tá? Alguns itens importantes Pra nossa pessoa Eu tô correndo assim Mas eu tô bem pesado Tá? Bem pesado mesmo Então deixa eu dar um pulinho Lá na A outra coisa que eu aprendi Toda vez que você vê Uma caixa Ou um cofre Que você precisa abrir Você pode usar O seu Digi DigiWalk Mas só que você tem que mudar Aqui ó Né? E eu não sabia disso ó Você pode mudar aqui As coisas pra você Tá aí fazendo aos poucos Né? Por exemplo Vou começar com esse aqui Aí eu vou E vou girando ele aqui ó Pra ver se combina Tá vendo? Não combinou? Pula pro próximo Sempre vai fazendo Os que combina Depois volta no outro Ó Combinou Vou pra esse aqui ó Se caso não combinar Você pode fazer né? E voltar novamente Até você acertar Tá? Ó Por exemplo aqui Vou ver se esse aqui combina Ó Tá vendo? Não combina Vê se esse aqui vai combinar Pronto Pronto E aí a gente conseguiu o que? Um reest Reostato De classe Tal Bacana Item pra vender aí ó Beleza Vou voltar aqui Que eu vou na região do poço Né? Que eu tinha falado com vocês Eu vou para o distrito Do TAMC Tá? Por que que eu vou pra lá? Pra poder Comprar É Kit médico Que é um item que eu vou precisar Tá? Então vamos pra lá Aí eu vou vir aqui na mulherzinha Provavelmente eu Eu acho que eu não tenho nenhuma doença É Trate meus ferimentos É só ferimento de tiro Beleza Ver o suprimento que ela tá vendendo Eu quero É Só Kit médico Vou comprar os 22 Pronto Só isso Não vou levar mais nada não Beleza É Eu vou dar uma passadinha nos eletrônicos também Pra comprar eletrônico Porque eu quero o Digibox DigiWalk Né? Que é o item que a gente usa pra Invasão de cofres Então Eu vou dar uma passadinha aqui Pra gente comprar ele também Então só isso É Parece que ele não tem pra vender não DigiWalk Não tem Tem que esperar um pouco Pra depois retornar aqui Mas tá bom Vamos ver se eu tenho algumas coisas pra vender pra ele Esses itens aqui ó O DigiWalk Que eu quero É esse item aqui Estojo de DigiWalk Isso aqui eu não vou vender É Recursos Vender isso aqui Tem alguma coisa não Por enquanto eu não vou vender mais nada não Tá? Pronto Praticamente Eu vou dar uma olhada aqui Quanto de bala eu tenho Deixa eu ver aqui Onde que é a porta Dá um pulo na nossa nave Inclusive a gente pode viajar rápido né A gente vai vir aqui E vem para Definir rota Já posso definir a rotinha aqui ó Só que como o lugar tá muito longe Eu tenho que ir no lugar mais próximo Primeiro Então é só afastar um pouco Então é só afastar um pouco aqui ó Eita caramba Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Então vem definir rota Afastar um pouquinho O lugar mais próximo que eu tenho aqui ó Acho que é aqui ó Nivario né Então eu vou viajar pra cá Por que não tá indo? Aí eu tenho que ir pra Alpha Centauro primeiro Ah deixa eu ir na nave lá Que eu já vejo direitinho isso aí Tá? Só um minutinho Toda vez que você tiver com sobrepeso Você não consegue viajar rápido Foi por isso que eu não consegui viajar Tá? Beleza Vasquito tá aí Vasco não precisa de armadura Ele precisa só de arma Então vou trocar aqui Deixar uma arma com ele Deixa eu ver que arma que eu posso deixar com ele aqui ó Armas Deixar esse machadito Então arma que eu tenho Tá Beleza A gente tá bem pesado A primeira coisa que eu vou fazer É vender algumas coisas que eu não estou usando Tá? Então vamos vender aqui alguns recursos Bom Isso aqui não Recursos Não conheço Esses recursos aqui eu não sei se presta ou não Ajuda Trajes Podemos ver o inventário da nave Deixa eu ver aqui Recursos Vender um pouco desse alumínio Um pouco desse ferro Vender muito não Porque se precisar fabricar alguma coisa Eu tenho aqui no stop né É isso Bacana Show de bola Agora eu vou no inventário da nave Se eu tiver perto da nave Eu consigo inventário dela Mesmo não estando dentro dela Que é muito legal E eu venho aqui Na parte da nave Inventário Vou colocar todos esses recursos lá dentro Não precisa ficar carregando esse peso né Beleza Capacetes Guardar lá também Qual capacete que eu vou usar É o que dá mais proteção Para dano físico Então No momento O meu dá mais Então vou guardar tudo Tá? Para ficar bem leve Mochila Vou usar a mochila que dá mais proteção Para dano físico Então A minha está dando mais Então Para guardar isso aqui Trajes Esse traje dá mais proteção Tá vendo? Então Eu vou É Usar esse traje aqui Tá? Dá para usar daqui? Deixa eu ver Acoplar o item uso Inventário Aliviar É isso aqui Eu vou deixar Vou colocar isso aqui na nave Isso aqui também Tá? Eu vou usar esse aqui ó Armas Ó Tudo que é Glendale Eu vou guardar na nave Ó Só deixar uma Esse aqui eu vou guardar Essa arma aqui é a mesma Turbilhão Anti-Humanos Ó Todo Outro turbilhão Ó Tá? Pode guardar Tem outro Glendale Ó Beleza E tirando o peso da gente Né pessoal? Os trajes Tem que olhar o traje Que dá mais proteção Eu vou usar esse aqui ó Então eu vou equipar esse E o restante eu vou guardar Deixar o nosso personagem Bem levinho Mochilas Vou usar esse Vou guardar o restante Capacete Quero proteção física Então guarda esse aqui Usa esse aqui E guarda o restante Vai ficar bem levinho Tá vendo? O segredo é isso aí ó As ajudas Eu vou deixar Beleza Estamos prontos Pra missão Lembrando que essa missão É bem difícil E a gente vai precisar De muito 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 Itens de cura Kit médico Tá? Eu tô com quantos Kit médico Aqui só pra dar uma olhada Caramba Será que eu vendi Meus kit médico? Era pra comprar? Não tô acreditando Nisso não Poxa vida Eu vacilei hein Pessoal Eu vou voltar no poço Lá rapidinho Pra mim pegar Meus kit médicos Eu acho que Abre vendendo eles Tá? Poxa Vou lá voltar rapidinho E já volto com vocês aqui Pronto pessoal Fui lá e comprei Meus Meus kit médico Eu tinha vendido Pra ela mesmo Que burrice E agora Eu tô levando bastante itens Itens que tratam De cura 15 de vida E que tá aqui Os kit médicos Eu tô carregando 22 Pra nosso nível Eu tô achando pouco Porque os inimigos Lá são bem difíceis Mas tá de boa Vambora Agora a gente vai viajar Pra um lugar Mais próximo Tá? Então a gente tem que A gente ainda não descobriu o local Por isso a gente tem que Viajar pra um lugar mais próximo Uma das coisas que eu não gostei No jogo É que você não pilota a nave Na verdade você só usa a nave Pra batalhas E pra viagem Testelar Mais nada Então você não pilota a nave Tá? Eu vou aumentar Nossa gravidade aqui E agora a gente vai observar Pra onde que a gente tem que ir A gente não consegue ir lá No local Porque ele é muito longe Porém A gente pode É... Chegar próximo Tá? E fazer saltos Né? Então se você Visualizar aqui O lugar mais próximo Que eu tô tendo aqui Não posso Você não Explorou todos os sistemas Nessa rota Tá? Então não tem jeito De vir pra cá não Deixa eu ver É... Ir pra cá Dá pra vir? Dá Vamos pra drobra Boa E assim a gente vai Fazendo a dobra Né? A gente vai Vai É... Indo pros lugares Mais próximo Até chegar Onde eu quero Deixa eu ver aqui Ó... Eu tô Aqui Certo? Afastar um pouco Eu tô aqui ó Eu quero chegar Aqui Então eu vou Marcar o lugar Então eu venho aqui Primeiro pra cá Beleza Cuidado aqui Com os Com os Asteroides Né? Bacana Vou aumentar Nossa Nossa gravidade E vou dar mais um salto E assim Até chegar lá No lugar que eu quero Tá? Eu tenho que ficar Saltando de um lugar Pra outro Porque eu nunca Como eu nunca Viajei pro local É a primeira vez Né? A gente precisa Fazer isso aí Beleza? Então eu vou Até ativar um escudo Aqui ó Porque sem escudo É complicado Vamos viajar Pra cá agora Beleza? Então eu vou fazer Isso aqui Tá pessoal? Eu vou ficar Fazendo salto Até chegar No lugar que eu quero Eu quero Vim pra cá Tá? Tá vendo? Eu quero Vim pra esse lugar Aqui ó Chamado De De Nebula Né? Então eu vou ter Que fazer Três saltos Eu vou fazer Os saltos aqui Quando eu chegar Aqui eu volto Tá bom? Aqui ó A nave Tem uma nave Nos pedindo ajuda Caso queira Posso nos ajudar Venha encontrar Quanto antes Eu não vou ajudar Porque eu tô Com o objetivo Mais importante Então Às vezes pode ser Você ganha Alguma coisa Nas ajudas Às vezes pode ser Uma traição Também O cara te pega Né? Então Não vou fazer isso Vamos continuar Nossa viagem Já tô chegando Perto Do ponto Que eu preciso chegar E aqui ó Me parece Que estamos No planeta De Nebula E B É esse planeta Que eu tenho que vir Deixa eu conferir Pra ver se tá certo Missão Mants Vá para o Interpulso Secreto Em De Nebula 1B Tá Então é aqui mesmo Agora acho que a gente Já pode pousar Deixa eu ver Não ainda tem que dar Mais uma viajada Hein? Deixa eu ver aqui Cadê o lugar Interpulso Secreto Aqui mesmo Lembrando que Esse lugar aqui É muito difícil Tem a munição Né? Antes de descer Você verifica Sua armadura Né? Verifica aí Suas armas As munições Que vai ser Bem difícil Tá pessoal Ali que nós temos Que ir Lá na frente Ali ó Tá? Beleza Eu vou levantar E aqui eu vou salvar Primeiro o jogo Né? Pra não dar B.O Vou salvar Salvar aqui o joguito Pra não dar B.O Pra nossa pessoa E agora eu vou verificar Tudo Se eu tô com bala Quantas balas Né? Vou dar uma olhadinha Aqui ó Essa arma aqui Tô com 52 balas Essa daqui Tô com 0 Então pode tirar ela Do inventário Entendeu? Você vai fazendo isso aí Com todas as armas aí Essa aqui Tô com 23 Então tudo que você Não precisa Vai tirando E vai colocando O que você precisa Tá? Ainda vou fazer Isso aqui rapidinho Beleza Minhas armas Estão bastante Carregada Dá pra pegar Munição No caminho Também Acredito Que Estamos bem Não tão ruim Não Beleza Estamos com 22 Kit médicos Tá na hora De a gente fazer Então é tão difícil Exploração Nesse lugar Então vamos pra lá Vamos descer Assim que eu descer Vai começar Tiro pra tudo Quanto é lado Tá? Os inimigos São bem difíceis Cadê o Vasco? Tá vindo? Vasco também Tá na nossa cola Aqui Nossa equipe dupla Eu vou sempre Investigando Os caras Aqui Porque a gente consegue Por exemplo Capacete espacial Tá? Munição Né? De Giac Que é o item Que eu gosto Bastante A grande eu tenho Então não vou pegar Então vai explorando Aí ó Vambora Vamos indo Passar por aqui Não vou pegar Muita coisa Porque senão O peso vai ficar Lá em cima Né? Vê se tem Algum inimigo Aqui ó Ó lá o cara Lá ó Ó a arma Já acabou o tiro Vamos tirando Boa Beleza Vou mudar De mira Aqui Usar Mais uma visão De primeira pessoa Usar Uma corinha Já Acabou a bala Pronto Vamos ver Se você tem Cartucho Ó Peguei Um capacete Galvanizado Um cartucho E aí Essa aqui é uma arma Eu acho Mochila Navegadora Qualquer coisa Se ficar pesado Eu entrego Para os companheiros Aí Tá E assim E aí Que que você faz Você dá uma salvada Né Porque Agora vai começar A parte difícil Tá A parte difícil É agora Deixa eu dar Deixa eu dar uma olhada Aqui no nosso inventário Qual a arma Que eu tô sem bala Ó Essa Grendel Eu já posso tirar Porque eu tô sem bala Dela Cadê Grendel Tudo que eu tiver Sem bala Eu vou Tirando Aqui ó Tchau bora entrar agora deixa eu ver se os meus companheiros, cadê o vasco poxa o vasco ficou para trás é eita vasco beleza vamos entrar aqui vamos ver se tem alguma coisa para pegar aqui me parece que não agora os inimigos aqui são fortes eu vou economizar na minha vida e vou gastar outros itens tipo itens como esse aqui recupera 15 de vida isso vou usando eles para dar uma economizada no kit médico boa deixa eu ver o que você tem aqui boa os inimigos são bem mais fortes aqui né comunicação sideral código que é um isso aqui é bom tá machado machado já tem um bocado cartucho de escopeta bom boa boa que que você tem aí para mim dar vou pegar não sei o que que é isso mas vou pegar crédito estojo de munição só isso aqui é cartucho laser isso aqui é arma não quero beleza beleza vamos dar uma passadinha no nosso inventário aqui para poder pegar algum item de cura aumenta a vida beleza beleza a mensagem demora pra caramba né mas vocês viram que eu estou usando guardando o kit médico né mas estamos indo bem cartucho ó temos um cofre aqui hein mina de ferro mina de fragmentação e aqui temos um cofre ó e eu não posso destravar porque é especialista inclusive eu estou com um ponto de habilidade aqui ó eu posso até usar eu estou com dois pontos né dá para desativar o especialista ó não dá não burcleado conclua o desafio do nível anterior você pode tentar hackear travas especialistas e é possível acumular três tentativas automáticas os anéis ficarão azul quando a chave puder ser inserida conclua o desafio do nível anterior verdade progresso do desafio progresso do desafio eu preciso arrombar cincoOULDER Cadeados pra poder liberar isso aqui Tá certo Beleza Muito bom Continuando Esse jogo é cheio de coisinha Que você tem que ler bastante Por isso que é recomendável você jogar perto do monitor Pra você ler bem Na TV é difícil de ler Créditos Muito bom Aqui vai ter mais inimigos Eu venho aqui e dou uma salvada Depois eu tenho que descobrir qual é o comando de salvar rápido Vamos ver se esses caras tem um Que que é isso Vou ter que usar um kit médico Deixa eu dar uma olhada aqui no meu inventário Se eu tenho alguma coisa de cura Ajuda Vambora 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 Essa arma é boa Só que só tem dois tiros Eu tô sem munição Deixa eu ver se eu tenho aqui uma granada Ó tem granada Ó tem granada Vou jogar uma granada nesse povo aí Vamos ver se eu tenho aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Bom, agora chegou a hora da exploração, tá? Veloz, calibrador de lápide. Sem estojo. Munição, né? Isso aqui é munição. Beleza, pegar essa mina de volta. E agora a gente vai voltar aqui, ó. Porque aqui atrás tem alguns kits médicos. Pra gente recuperar os que a gente gastou, né? Ó. Kit médico, 1p. Boa. Mais alguma coisa aqui. Por enquanto não. Ó, temos um cofre aqui. Cartucho. Créditos. Destravar especialista. Eu não posso destravar porque eu não tenho nível especialista. Eu vou conversar com minha colega aqui, ó. Trocar umas balas com ela aqui. Vamos trocar equipamentos. Eu quero te dar umas balas, filha, porque... Senão você vai se lascar. Deixa eu ver o que você tá carregando aí. Estojo. Você tá carregando uma arma de sete... Sete. E armas? O que você tá carregando? Armadura. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma arma. Essa aqui eu posso te dar, ó. Entregar pra você. Isso. Deixa ela sempre com arma aí, porque senão... Beleza. Eu vou pegar mais uma arma aqui nova. Cadê ela? Essa aqui, ó. Vamos experimentar ela. Muito louca essa arma. Tem pouca bala, mas tá funcionando. Esse cara aqui é um traidor. Você pode matar ele ou não, tá? Depende do seu interesse. Vamos falar com ele aqui. Se você me trair, você morre. Beleza. Então... A gente tem um local aqui cheio de armadilha. Então tem que ficar esperto aqui. Vou usar um kit médico já. Vamos... A gente vai vir aqui agora, ó. Esse lugar aqui é uma armadilha. Aqui a gente ainda não pode ter acesso, parece. Computador. E esse lugar aqui é uma armadilha. Como é que faz pra passar por essa armadilha? A gente tem que digitar uma palavra certinha. Bom, a palavra se chama... Tiranes, né? Com dois Ns. Então é só a gente passar pela palavra que a gente consegue completar. Mas pra não dar B.O. O que que eu vou fazer? Eu vou salvar o jogo. Aqui mesmo. Pra não dar B.O. Tá? Aqui, ó. O T. Acho que eu vou colocar em primeira pessoa pra facilitar. T. Aí vai ser... O I, né? O Y, quer dizer. Aqui, ó. O Y. Ó. Errei. Não tem problema. Você vem aqui... E carrega. Carregar o jogo, né? Pra voltar onde eu parei. Boa. Vamos lá. Tiranes. Boa. De... Karen. Boa. Deixa eu ver se esse cara tem alguma coisa. Créditos. Traje especial. Mochila. Mina de fragmentação. Tudo item legal. Agora eu vou passar aqui, ó. Nessa palavrinha, Y. Pronto. Agora, é... R. Vamos caçar o R. Boa. Beleza. Agora o A. Inclusive, eu vou salvar de novo. Por que não? Salvar pra andar B.O. Cadê o A? O A aqui, ó. Cadê o N? N. Outro N. Outro N. Beleza. E agora um I. E agora eu posso ir embora. Só apertar aqui, ó. Pronto. Já fizemos nossa parte. Aqui pra destravar eu preciso de uma... Especialista, né? Não tô no nível ainda. Boa. Cuidado. Salva. Salva o jogo aqui, ó. Tem uma arma ali e a gente tem que matar ela. Destruir ela, quer dizer. Põe em primeira pessoa. Pronto. Pronto. Essa arma é boa, hein? Muito boa. Só que eu tô sem munição dela. Boa. Chegamos aqui. Aqui vai ter uns robôzão, tá? Vou ter que matar eles aqui também. Ok? Vou salvar de novo. Só no save. Vou matar esses robôzão. Ó, a bala acabou. Eu vou acabar com você. Boa. Os robôzão são bem difíceis, tá? Cartucho. Bateria. Isotrópico. Aqui tem um cachorrão difícil pra caramba, viu? Vou jogar um. Deixa ele voltar. Isso. Tem que usar um kit médico. Boa. Medidor reativo. Tem itens aqui, ó. Polímero. Covil do Mantis. Essa área aqui é perigosa, viu? Olha lá, é ali que a gente tem que ir, explorar. E a nossa nave nova vai ser aquela ali, ó. Então o objetivo nosso é chegar até lá. E o nosso peso tá bem elevado. E o nosso peso tá bem elevado. Vamos trocar equipamentos. Vamos. Deixa eu ver aqui. Vou entregar essas armas pra ela. Aliás, eu tô pegando a arma, né? Deixa eu ver aqui no meu inventário. Armas. Mas eu tenho que entregar a arma pra ela aí, ó. Isso. Trajes. Eu vou dar uns trajes aqui pra ela pra ficar leve. Mochilas também. Capacetes também. Inclusive, eu vou equipar esse capacete aqui, ele é muito bom, ó. Pode entregar pra ela. E munição. Com as munições aqui sobrando, ó. Tipo essa. Entregaria bastante pra ela, ó. Pelo menos a metade. Pra ela ficar com um pouco também de munição, ó. Pronto. Agora a gente pode ir. Beleza. O carinha aqui, ele, ele, ele acabou morrendo. Aquele carinha, ele era traidor também. Ele ia nos matar. Bom. Objetivo nosso. É chegar até uma área, pegar um item e depois subir pra aquela área ali, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar passar aqui na miúda. Vai ter um robô aqui, ó. Ó o robôzão aí, ó. Eu não vou brigar com esse robô e vou passar aqui de ladinho, ó. Boa. Passei sem ele ver. Vou pegar uma arma muito boa aqui também, pessoal. Essa arma aqui, ó. Equinox. Aliás, eu tenho ela, né? E por que nós viemos aqui? Pra pegar uma armadura top das galáxias, tá? Alguns dizem que é a melhor armadura do jogo. Eu não sei se é aquela ali, ó. Eu já vou lá pegar ela. Eu já vou lá pegar ela. A gente vai abrir. Vamos pegar... A cabeça. É isso. Pegar ela toda. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente pegar. Especialista. Vigilância espacial. Traje espacial. Traje muito bom também. Estátua. Faca de combate. Especiarias. Cobre. Boa. Digibox. Beleza. Acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada nessa armadura só pra vocês verem como que ela é linda. E como que ela é poderosa, tá? Tá vendo? Ela é essa aqui, ó. Ela aumenta a radiação. Aumenta a atmosfera. Diminui um pouco o efeito térreo e corrisivo. Mas os outros efeitos, tudo, ela aumenta, tá bom? Então, é espetacular. Capacete dela. Beleza. E a mochila dela, ó. Então essa aqui vai ser a nossa próxima armadura aí. Que a gente vai usar. É no certo em algum lugar que tenha precisando de coisa específica. Aí não tem jeito, né? Mas na maioria das vezes vai ser ela. Bom. Isso aqui nós vamos salvar agora. Salvar pra gente poder pegar a nave. Tá. Vamos tentar usar uns itens aqui pra recuperar nossa vida. Isso. Eu tô com oito digibox e oito kit médico que tá bom demais. Tá? Eu até achei que sobrou bastante. E agora a gente pode até matar os inimigos pra passar de boa, tá? Então vamos lá. Como que vai ser a estratégia pra passar desse inimigo aqui, ó. Eu vou atirar naqueles itens ali, ó. E vou colocar também. Uma parada aqui, ó. Pra quando ele pisar. Ele explodir. Deixa ele vir. A mulher ficou lá, cara. A mulher ficou lá, cara. Mas que burra. Vem pra cá, minha filha. Ai... Difícil, viu? Vem pra cá. Eu fiz tudo certinho A mulher não obedeceu Cartucho, imã Bora dar uma explorada por aqui também Aqui vai ter um app A gente não pode ter acesso ainda a esse computador Mish, selante Selante Kit médico, não O objetivo nosso é ativar o mecanismo Para aquela nave subir Para a gente poder usar ela Então beleza E aqui está tudo certo Vamos salvar aqui o nosso jogo de novo Estamos indo muito bem O segredo de passar bem aqui É trazer munição E trazer Além de trazer munição Você trazer vida, kit médico Itens de vida Maravilha Show de bola Nós estamos um pouco pesados Por isso que o oxigênio está acabando Está de boa Beleza Aí tem um robôzinho ali Está vendo Está escondido ali Cadê ele Tem um aqui Se eu não me engano Tem um que fica aqui E tem outro aqui Tá Show Ué Parece que ele não está aqui não Então vamos apertar o mecanismo A nave vai subir Olha lá Ela está subindo E nós temos que ir lá para fora Para poder pegar ela Basicamente é isso Essa aí vai ser nossa próxima nave Não quer sair por essa porta Deve estar travada Deve estar travada Vou por outra porta Pronto Saí pela porta aqui Deu uma bugada Na saída do elevador Não tem problema Eu voltei por aqui Certo E agora é só subir novamente Até chegar na nave Tá Que agora a gente vai ter Uma nova nave Muito boa Não é top Mas é muito boa Tá aí A nossa nova nave Maravilhosa Lindona né Bonita Pra denar Missão mantis concluída O ninho vazio E a gente ganhou Uma nave E uma armadura Muito top Alguns dizem que é a armadura Melhor do jogo Tá Não sei se é a melhor Mas é muito boa E aqui Nós temos várias áreas Nela Tá E é isso aí Depois a gente vai Dar uma olhada Nessa nave aqui Explorar ela com calma Olhando aqui As coisinhas Tem armário Pra gente guardar itens Ó Legal Tem uns itens aqui também Tem a área de comando Tá Então é isso pessoal Agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo Muito obrigado Se inscreva no canal E só pra mostrar pra vocês Aqui ó Essa nave Ela tem Um sistema De carga De 450 Que é praticamente O mesmo Da outra Tá Inclusive você Agora que a gente Tem duas naves A gente pode escolher Qual que a gente Vai utilizar Tá vendo E também pode escolher Qual tripulante Vai ficar Em cada nave Eu vou usar O outro agora Que se chama Zazorlef Que é uma nave Legal E a gente vai usar Essa aqui ó Vamos ver Como que é o tamanho Dela de carga É isso aí Agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo Muito obrigado Se inscreva no canal Deixa o like Até a próxima Valeu E fui E aí